Vou conversar com o candidato a deputado estadual, Guilherme Spanenberg. O candidato então esclarece para a gente e para a população de primeira mão por que você resolveu se candidatar. Carol, primeiramente, quero agradecer a oportunidade a toda a direção da TV Cultura e já respondendo a sua pergunta, eu optei, eu decidi por ser candidato a deputado estadual pelos problemas que nós enfrentamos em Rolândia e na região, problemas intermináveis, problemas que não são solucionados. Entra eleição, sai eleição, entra candidato e sai candidato e os problemas continuam. Por esta razão e também por permanecer ao lado do povo, em razão da minha profissão de radialista, de jornalista, eu conheço perfeitamente os problemas da nossa população. Cansado disso, cansado de ouvir promessa como você que está aí em casa, eu optei, eu deixo o meu nome à disposição nesse pleito de 2018 para ser deputado estadual e agora, claro, ainda como candidato a deputado estadual. Guilherme, uma das demandas maiores que a gente vê, que a população tem muitas dúvidas e que Rolândia precisa, é a questão da saúde. Você, enquanto deputado estadual, o que você vai poder fazer aí? A gente tem um hospital em intervenção, especialistas faltando, o que a gente pode contar aí na sua candidatura que vai trazer alguma coisa para a saúde aqui em Rolândia? Uma das prioridades do meu mandato, caso eleito, sem dúvida nenhuma, talvez até a primeira prioridade, é a saúde de Rolândia. Me recordo de dezenas de casos através do rádio em que eu presenciei e tive conhecimento de dificuldade no hospital, de problemas que a população enfrenta e quero, como deputado, ajustar essa questão que ninguém ainda conseguiu resolver. Penso que Rolândia merece e deve ter um hospital público, um hospital estadual com a contrapartida do município para atender não só Rolândia, mas municípios da região como Florestópolis, Miracelva, Prato Ferreira, Jaguapitã, cidades mais próximas que acabam recorrendo à Rolândia e se nós tivéssemos aqui um bom hospital, um hospital público, poderia inclusive desafogar hospitais de Londrina, hospitais de Cambé, hospitais de outros municípios. Quero, como eu disse, ajustar essa questão que para mim é primordial. Sem saúde nós não chegamos a lugar algum. Eu, como deputado, a partir do primeiro dia de mandato, vou lutar incansavelmente para buscar recursos junto ao governo do estado, até junto ao governo federal, para que Rolândia tenha um hospital público. Não um hospital particular, como é o Hospital São Rafael, que tem ali uma demanda de pessoas que também recorrem por conta do SUS, também por conta de convênio, mas acaba tendo ali uma série de problemas e, enfim, ninguém sabe ao certo a finalidade do Hospital São Rafael, que, repito, não é público e enfrenta problemas há muito tempo, infelizmente. Aproveitando essa questão da saúde, Guilherme, o que você tem conversado nas ruas? O que você tem falado para a população de Rolândia que eles podem esperar da sua candidatura? Podem esperar da minha candidatura e do meu mandato, verdade, lealdade, honestidade e transparência. Eu já disse isso, inclusive, em redes sociais e falo isso abertamente. Eu quero revelar os bastidores da política do Paraná para o eleitor, para o cidadão. Nada vai ficar oculto comigo como deputado. Eu quero mostrar o que eu estou fazendo, quero apresentar as dificuldades e quero que as pessoas tenham em mim um amigo fiel, uma pessoa em que elas podem confiar e contar o tempo todo. Uma das coisas que a gente escuta da população é a questão da representatividade de Rolândia em Curitiba. Como que vai ficar essa questão? Como você vai lidar com isso? Porque a gente vê que, muitas vezes, Rolândia fica esquecida. Infelizmente, a representatividade de Rolândia é ruim. Nós temos aqui problemas na saúde, na segurança, na geração de emprego, uma série de problemas e eu quero quebrar esse ciclo. Eu quero fazer com que Rolândia seja respeitada no governo do Estado através de uma representatividade forte e leal. E aí